Os profissionais da segurança pública devem ser os próximos a receberem aí as doses da vacina contra a covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Esse grupo tem trabalhado de maneira incansável também nessa pandemia e são mais de 280 profissionais que devem ser imunizados somente aqui em Três Lagoas. O secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, anunciou durante a live sobre a covid-19 que os profissionais da segurança pública devem ser os próximos a receber a imunização contra o vírus. Segundo o titular da pasta, os profissionais da segurança têm papel importante no combate à pandemia e, por isso, devem receber logo o acesso ao imunizante. E queremos, inclusive, anunciar aqui que nós vamos aqui no Mato Grosso do Sul, já nessa próxima remessa, fazermos uma resolução que nós possamos avançar na imunização do pessoal da segurança pública. Porque aí eu envolvo o corpo de bombeiros militar, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal e os agentes penitenciários. Nós entendemos que, até por justiça, pela contribuição espetacular, valiosa, nós precisamos começar a imunização desse setor tão importante no combate à covid. Importante nas barreiras sanitárias, importante na fiscalização dos decretos, não só nos municípios, mas no Estado. Importante na logística de recepção das vacinas, desde a chegada delas ao aeroporto até o armazenamento delas na nossa central de frio, na distribuição dessas vacinas. Então, é importante que a gente faça justiça e vamos comunicar, inclusive, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, para que nós possamos começar a imunização. Porque muitos deles também estão sendo vítimas da covid. Já perdemos muitos servidores colaboradores da área de segurança pública. Mas, antes, a intenção é continuar vacinando os idosos e zerar a fila de pessoas com mais de 60 anos. Ainda durante a live, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, anunciou que Mato Grosso do Sul vai receber uma nova remessa de vacinas. E que existe a possibilidade de chegar em um quantitativo ainda maior que o lote anterior. Estaremos recebendo um novo lote de vacinas. Não sei se nesta quarta-feira ou na quinta, a partir desta semana, há a possibilidade de um quantitativo maior. Vamos pactuar junto aos secretários e secretários municipais de saúde dentro da CIB como que nós vamos fazer a imunização da nossa gente, principalmente nos grupos de maior risco. E estamos apontando para o término de vacinação em idosos a partir de 60 anos, que essa é a nossa meta. Quanto mais a gente vacinar, quanto mais pessoas forem vacinadas no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter, de fato, a preservação da vida dessas pessoas. Porque, logicamente, estaremos impedindo do vírus atacar essas pessoas, serem pessoas contaminadas, ocuparem leitos clínicos ou leitos de UTIs. E também a possibilidade de deixarmos que eles possam figurar na lista de obituário aqui no Mato Grosso do Sul. Se concretizada, a medida vai beneficiar quase 300 policiais militares, civil, federal e bombeiros militares de Três Lagoas. O município conta atualmente com 174 PMs e mais de 60 policiais civis, além de 54 bombeiros. Todos trabalhando diariamente, incansavelmente, na linha de frente para conter o avanço do coronavírus na cidade.